Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fale, moleque, a dia é tudo, beleza? Aqui é o seu, Manoel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, meu amigo, vamos tratar de um assunto muito delicado porque já está começando a incomodar a EA Sports o desempenho recente do EA FC. Eu vou falar tudo isso pra vocês aqui no vídeo de hoje porque aparentemente a atitude já estão sendo tomadas porque as vendas parece que não estão das melhores e nem a recepção do público para esse novo game da EA Sports. Vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então, lembrando, galera, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, deixa o seu like. Também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma notícia nem nenhuma informação do que temos pra trazer aí pra vocês futuramente relacionados ao EA FC, ao eFootball e a outros jogos de futebol. E vamos que vamos, tá, rapaziada? Porque o que acontece? Simplesmente a EA Sports não está recebendo os melhores feedbacks dos fãs por conta do EA FC, né, cara? E vocês viram, alguns canais trouxeram vídeos relacionados a isso, só que aparentemente isso já está começando a incomodar a eles porque eles já começaram a tomar atitudes. É claro, se você quiser jogar um jogo top de futebol, já cansei de recomendar pra vocês, né, cara? Aqui na descrição estarei disponibilizando os pets do PES 2025. Pra você que joga nos consoles, o Option Fire, pra você que joga no PC, peste do Gogos a fazer uma Master League com seu time do coração, tudo sempre 100% legal, 100% bacana, porque aparentemente o eFootball já não tem agradado o público já nos últimos anos, pelo menos grande parte, que jogava o PES e o EA FC tem caído ainda menos nas graças dos fãs de FIFA, né, cara? Dos fãs do antigo FIFA. Porque sempre é estranho, né, cara? É engraçado, você parece que sempre que lança um FIFA novo, um EA FC novo, sempre ele vem como o pior FIFA de todos os tempos. Sempre foi assim, né, cara? Quando saiu 19, aí depois saiu 20, a galera falou que ficou pior que o 19, aí saiu 21, ficou pior que o 20, aí sempre vem com esse título, o pior FIFA de todos os tempos. Só que parece que agora o FC 25, de fato, tá incomodando de fato o pessoal. A galera que testou antes, naquelas 10 horas gratuitas, 10 horas gratuitas, entre aspas, né, cara? A galera parece não ter curtido muito, a galera que comprou também, os influencers, parece que não curtiram muito o jogo, porque, aparentemente, as vendas do jogo não estão muito bacanas. Se vocês entrarem nos comentários, das próprias publicações da EA Sports, ou dos canais que trazem vídeos relacionados ao EA FC, a galera não tá curtindo o jogo. E parece que após a última atualização, dá pra se dizer que 70% acharam que o jogo piorou ainda mais, né, cara? E tem muitos problemas, tipo, de problemas mesmo. próprios servidores, que têm enfrentado muitos problemas, a galera tá indignada com a péssima conexão que tem se entregado no FC 25. Eu vi por cima, sim, mas aparentemente isso acontece, porque não temos um servidor dedicado aqui no Brasil, temos em outros países da América do Sul, porém no Brasil fica devendo, então as conexões aqui no Brasil ficam ainda piores por conta disso, mesmo se você tem uma net boa. E problemas na gameplay em si, né, cara? Os goleiros estão péssimos, né, em rebater as bolas. A bola parece que tem um microchip que sempre procura o atacante quando a bola vem no rebote, ou coisa do tipo. O handicap está mais absurdo do que nos últimos anos. E diversos outros problemas que eu poderia ficar até amanhã aqui citando. E muitas pessoas também acham que após essa última atualização que saiu, que foi uma atualização um pouco mais extensa, deixou o jogo ainda mais automatizado, né, cara? O jogo mais automático, para a galera que não é tão especialista assim na marcação, coisa do tipo, facilitou bastante para eles. E aparentemente os jogadores que jogam há mais tempo não curtiram essa mudança que a EA Sports fez. Então, basicamente, dá para se dizer que não tem caído muito nas graças do público geral, o FC 25. E a EA Sports está começando a sentir e ficar desesperada com esse rendimento atual do lançamento do FC 25. Tanto que, hoje, através das suas redes sociais, soltou meio que um formulário para a galera ir lá, completar, escrever e dar a sua opinião de como está o jogo. Recomendo a vocês que jogaram muito o FC 25. Vão lá dar a sua opinião, dar esse feedback. Eu sempre vejo a Konami fazendo isso, né, cara? Soltando esse formulário para o pessoal, avaliar a gameplay, falar os problemas que tem. Só que a EA Sports sempre foi muito orgulhosa. Nunca achou que foi muito necessário lançar esses formulários, né, cara? Eu nunca lembro da EA Sports fazendo esse tipo de ação para a galera que jogou o jogo ir lá e falar quais são os problemas, o que gostou e o que não gostou. Eu não lembro da EA Sports ter feito isso. Só que, aparentemente, eles estão sentindo um bolso nesse, vamos dizer, nesse mês inicial de FC 25 que eles abriram o Mão do Orgulho e lançaram um formulário para os fãs irem lá e darem o feedback do que mais estão incomodando eles. Para que, é claro, através de atualizações futuras, eles consigam corrigir esses problemas. E eles querem se falar, eles querem mostrar para os fãs isso. Ah, realmente, estamos preocupados com a opinião de vocês. Queremos saber o que vocês estão gostando e não estão gostando para a gente melhorar. Para, é claro, para os fãs ficarem um pouco mais tranquilos. Então, a EA Sports está sentindo, está ficando um pouco mais incomodada, né, cara? Com essa opinião dos fãs, talvez com as vendas do jogo que parece não ter sido lá tão positivas assim, porque é o que incomoda muito o público, né, cara? O público médio, o FC 25, sempre se incomoda com isso, porque é um jogo que vem custando sempre um preço cheio, um preço ainda maior do que o anterior, e oferece menos novidades, né, cara? Oferece menos melhorias. E, pelo menos nesse ano específico, parece que no sentido de gameplay, ele veio com ainda mais problemas do que a sua versão anterior. Mas e aí, rapaziada, você vai preencher esse formulário da EA Sports? Parece que agora sim eles sentiram na pele, hein, cara? Parece que eles sentiram na pele e decidiram lançar esse formulário para os fãs conseguirem, sim, trazer as suas opiniões do que estão achando da gameplay do FC 25. E vamos ver se, de fato, através das próximas atualizações, todos esses problemas serão corrigidos. Porque eu vou falar para vocês, eu não sou muito de jogar online, mas as partidas em que eu fiz online, meu amigo, me incomodaram bastante. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, né, cara? Deixa o que você está achando desse jogo da EA Sports. Se você está curtindo, se não está curtindo, inscreve aí abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima. Baixe o patch aí que eu disponibilizei para vocês aí abaixo também do PES 2025. Vale muito a pena. É muito barato, tá, cara? Você vai se divertir bastante. Option 5 é para você que joga nos Playstation e você que joga no PC. O patch do Gogos. Dá uma olhada aí que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!